Esse minifilme deu atualização no Criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Droga, já faz um mês que me mudei e ainda não tenho amigos. Por que será que acabou sendo assim? Não é por eu ser feio? Ou será que eu tenho realmente uma cara de bunda que nem minha mãe diz? Preciso encontrar a sala de mídias. Que saco, sou obrigado a ter que pedir informação. Ei, como eu continuo? Nunca pensei nisso antes. É, eu, eu, eu gostaria de saber... Onde fica a sala de mídias? Eu consegui socializar. Toma essa, mamãe. Ué, cadê eles? No final das contas, eu tive que procurar sozinho. E aqueles malditos nem me ajudaram. Preciso de um café pra acalmar os nervos. Seja bem-vindo. O que gostaria de beber? É, um café. Gostaria de um café amargo ou adoçado? Adoçado, por favor. Só um momento, vou buscar seu pedido. Minha nossa, que menina linda. Acho que eu tô apaixonada. Tão linda. Aqui está o seu pedido. Obrigado. Ei, o dinheiro. Tomas? Ah, noite, Lúcio. É o que se deve todo esse bom amor. Eu conheci um anjo hoje que trabalha no café perto da faculdade. Hum. Uma moça? Sim, a mais linda de todas. Olha, eu não sei quem é ela. Mas só de ter feito você ficar de bom amor, ela deve ser um anjo mesmo. Desde quando eu cheguei, aquela foi a primeira vez que alguém foi gentil comigo. Além do meu tio. Ai, finalmente a aula acabou. Vou poder ver meu anjinho no café agora. Eu acabei esquecendo de pagar o café de tanta vergonha. Espero que ela não esteja chateada. Eu pagarei hoje. Seja bem-vindo. Oi. E você lembra de mim? Hum. Ah, você é o garoto que saiu sem pagar o café. Sim, mas... Ah, isso foi sem querer. Foi porque eu tava muito atrasado. Mas eu trouxe o dinheiro hoje. Eu vim pagar. Haha. Não se preocupe. Eu imaginei que você estivesse com pressa. Então eu mesma paguei pelo café. Muito obrigado. Então, o que você vai querer pedir hoje? No mesmo de ontem. Ah, entendi. Que legal. Uhum. É verdade. Uhum. Seja bem-vindo. Com licença, mas... A atendente que ficava nesse horário não era outra? Ah, sim. Você está falando da Amélia. Ela foi demitida. Meu mundo... Desmoronou. Thomas, o que houve? Você está bem? Meu anjo. Nunca mais vou vê-la. Eu nem pedi o número dela pra nos tornarmos amigos. Eu acho melhor você ir pra casa. Não está em condições de trabalhar hoje. É uma pena que nunca mais vou vê-la. Mas também não é como se fôssemos ser amigos. Ela é uma pessoa totalmente diferente de mim. Quem é que faz barulho uma hora dessa? Eu estou tentando me afogar nos meus sentimentos aqui. Calem a boca. No que esse idiota? No que esse idiota tá fazendo? Seu idiota Nunca mais bata em uma garota Você tá bem? Sim, me desculpe por me envolver nisso Imagina, eu fiz aquilo porque eu quis Não é aquele cara, você conhece ele? Ele era um cliente do café que fez o maior escândalo esses dias Porque eu o recusei Por causa disso acabei sendo demitida também Agora preciso de um novo emprego Eu trabalho numa loja de conveniências nesse bairro O meu tio é dono E ele sempre diz que não tem mãos o suficiente Sério? Que incrível! Acha que eu poderia trabalhar lá? Bom, eu não vou saber até perguntar Mas provavelmente ele vai aceitar Você pode me dar o seu número? Assim você pode me dizer se ele aceitar Aliás, qual o seu nome? É Thomas O meu é Amélia Prazer em conhecê-lo O prazer é todo meu O titio aceitou você na loja Começa amanhã Isso é ótimo Que ótimo! Muito obrigada, Thomas Quem diria que estaríamos na mesma faculdade? É verdade, né? A gente nunca se encontrou antes E agora posso me graduar nos meus dias solitários Mas vou parar de pensar sobre isso Então Aconteceu alguma coisa depois daquilo? Ele voltou pra acertar as contas ou algo assim? Não, tá tudo certo Esse tipo de coisa acontece de vez em quando Nossa, isso não é nada bom E se você dizer que tem um namorado? Mas eu não tenho E minha atuação não é lá muito boa Você não tem namorado? Não, eu não tenho E ela ficou desconfortável Entendo Desculpa pela pergunta Tudo bem Eu fico feliz Só em sair com os meus amigos Depois de se meter nesse tipo de situação mais uma vez Imagino que ela não queira namorar ninguém Certo, deixa comigo Eu vou te proteger a partir de hoje Thomas, onde eu coloco isso? Pode colocar esse aí lá dentro Ainda não posso acreditar que ela tá trabalhando aqui E que agora somos amigos Amélia Para de escândalo, Akil Quem são esses caras? Devem ser mais perseguidores Se quiserem falar com Amélia Vou ter que passar por cima de mim primeiro Hã? Tá querendo morrer, é? Oi Desculpa por todo esse barulho Você gostaria de algo? Sim, por favor Quero que saia comigo Tamélia O que tá acontecendo? Tá se sentindo melhor? É, eu tô Me desculpa pela confusão Não se preocupa Você não fez nada Os únicos barbeiros São esses aí Aliás, quem são eles? Eles são meus amigos de infância Sim Conhecemos ela Muito mais tempo que você E sabemos muito mais Sobre ela do que você Por exemplo Você sabia que a Amélia é? Akil não conta Ela é alérgica ao amor Quê? Ah, vocês estão tão bem Outros vídeos aqui do canal Beijo Now I'm finally right here with you